Música Hoje, o tubo de ensaio visita o laboratório de virologia, que fica no prédio 20 do campus da UFSM e realiza pesquisas a fim de evitar doenças causadas por vírus em animais. O laboratório de virologia surgiu da iniciativa dos professores Rudi Weiber e Antônio Jorge Leão de Albuquerque, há 27 anos. O laboratório de virologia, o mais conhecido como setor de virologia, ele surgiu enquanto eu ainda estava nos Estados Unidos. Nós tivemos uma ideia de fazer um projeto financiado pelo CNPq. Então, aí se o professor Antônio Jorge Leão de Albuquerque, que era do departamento de micro, iniciou o projeto e nós começamos então a fazer uma reforma e quando eu voltei do meu doutorado em 83, então efetivamente nós começamos a implantar o laboratório de virologia, comprando os primeiros equipamentos e iniciando os primeiros projetos de pesquisa. Todo médico, seja ele da área da saúde humana ou da animal, reconhece a importância das vacinas, que evitam o tratamento de doenças. Afinal, de acordo com o ditado popular, é mais fácil prevenir do que remediar. Por esse motivo e com o objetivo de resolver os problemas dos produtores rurais, o laboratório de virologia da UFSM trabalha com o diagnóstico de epidemias bovinas e produção de vacinas. Nós, basicamente, temos duas linhas de pesquisa em enfermidades de bovinas, uma chamada diarreia viral bovina e a outra chamada rinotrequete infecciosa dos bovinos. As duas, basicamente, estão envolvidas com problemas reprodutivos. A gente tem também, no caso desse envolvimento com o pessoal da farmácia, estamos trabalhando em uma linha de pesquisa utilizando óleos essenciais no controle de enfermidades de vírus humanos e também vírus animais. A gente faz diagnóstico de todas as enfermidades dos animais domésticos, tais como raiva, enfermidade de bovinos, de caninos. Não trabalhamos com o vírus da febre aftosa e outros similares, porque essa é uma atividade das organizações oficiais. As duas doenças mais pesquisadas no laboratório são consideradas graves. A diarreia viral bovina causa aborto, enquanto a herpes vírus bovina tipo 5 causa encefalite, ou seja, inflamação aguda no cérebro. Por isso, a importância sanitária e econômica das vacinas. Nós temos atualmente uma vacina para o herpes vírus bovina tipo 5, que é um vírus que causa encefalite em bovina, em bezerros, terneiros. Nós temos uma vacina recombinante, que foi feita por um doutorando nosso. Ela está em fase de obtenção de patente. A partir do momento que a gente obtiver a patente, nós poderemos comercializar ou colocar para algum laboratório interessado e comercializar. Temos outras duas vacinas em desenvolvimento. Uma para o vírus da diarreia viral bovina, que também tem dois laboratórios interessados e não está totalmente testada. E uma que nós estamos começando a desenvolver agora é uma vacina para a doença do ectima contagioso, que é uma doença bem grave de ovinos. Porém, como é possível a criação dessas vacinas? O desenvolvimento de uma vacina parte inicialmente da replicação do vírus em cultivo celular, que seria a fase inicial, selecionando-se cepas de vírus que repliquem melhor em cultivo. Porque uma boa vacina, para ser usada como vacina viva, a gente tem que replicar bem no hospedeiro. Então, um animal que é vacinado, ele tem que multiplicar o agente para que induza uma boa imunidade. Então, o primeiro passo é a seleção de cepas ou isolados do vírus. O segundo passo é determinar qual o isolado que replica melhor em cultivo. O terceiro passo é determinar qual é o isolado mais adequado ou mais parecido com os isolados que circulam na nossa região. O quarto passo é a atenuação do agente. Essa atenuação se faz por manipulação genética ou por passagens sucessivas em cultivos celulares. E a quarta etapa é o teste em animais. Então, é um processo longo. Essa vacina, para o herpes vírus, nós demoramos em torno de cinco anos e não está concluída ainda. Então, é um processo de, no mínimo, dois, três anos. Entre dois, três anos até cinco, seis anos é o tempo que leva para se testar, para se desenvolver e testar uma vacina. O doutorando Fernando Bauerman, que pesquisa uma nova cepa viral, ou espécie de vírus da diarreia viral bovina, está, no momento, na primeira fase. Aqui nessa sala, a gente trabalha basicamente com a amplificação, o crescimento de células e a amplificação de vírus. Então, que utilizam essas células como base para a replicação deles mesmos. Então, precisa ter essas células para que a gente inocule, então, os vírus nelas. E elas sirvam, então, para esse crescimento, essa amplificação viral. Porque eles não têm a capacidade de multiplicação sem as células. Alguns vírus, então, eles têm a capacidade de destruir essas células ou provocam alterações nelas. E a gente consegue, então, no microscópio, a gente não consegue visualizar o vírus, mas consegue ver o efeito que ele causa nessas células. Então, o que a gente chama de efeito citopático. Então, o efeito do vírus em determinadas células. Já a mestranda em farmácia, Ana Paula Coeto, trabalha com óleos essenciais e própolis no tratamento contra vários vírus que causam doenças respiratórias em cães, gatos e humanos. São feitas em placas de Elisa, que são plaquinhas com 96 orifícios. A gente coloca a célula em contato com a placa. Depois que é formada uma monocamada de células, aí a gente inocula o vírus. E a partir do vírus inoculado na célula, a gente coloca esses elementos, no caso, os óleos e o própolis, para ver se ele vai impedir ou que o vírus penetre na célula, ou após penetrar, ele destrua, digamos assim, o vírus. Basicamente, é esses ensaios que a gente faz. Devido ao alto nível das pesquisas em herpes vírus e diarreia viral bovina, essas duas linhas do Laboratório de Virologia são referências nacional e internacional. Tanto na diarreia viral bovina e no herpes vírus bovino, as pesquisas realizadas aqui pelo grupo, principalmente pelo grupo encabeçado também pelo professor Eduardo Furtado Flores, nós, digamos assim, conseguimos grandes avanços e existe então um reconhecimento internacional, inclusive com muitos dos nossos alunos no exterior. Depois de todo o extenso trabalho de criação da vacina, ainda é preciso realizar inúmeras experiências antes de testá-las nos animais, pois um laboratório deve ter certeza que a sua vacina é segura e eficaz. Hoje nós conhecemos o Laboratório de Virologia do Centro de Ciências Rurais, que trabalha com diagnóstico de vírus e também com produção de vacinas para animais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto